DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Quer ganhar um pix, sua garota safada Vende boca e representa na mamada Vende boca e representa na mamada Quer ganhar um pix, sua garota safada Vem da shot e representa na sentada Vem da shot e representa na sentada Vem da shot e representa na sentada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar um pix, tem que dar-lhe uma mamada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar um pix, tem que dar-lhe uma mamada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar um pix, tem que dar-lhe uma mamada DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Quer ganhar um pix, sua garota safada Quer ganhar um pix, sua garota safada Quer ganhar um pix, sua garota safada Vem de boa o que representa na mamada Vem de boa o que representa na mamada Vem de boa o que representa na mamada Quer ganhar um pix, sua garota safada Pega a shot e representa na sentada Pega a shot e representa na sentada Pega a shot e representa na sentada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar um pix, tem que dar-lhe uma mamada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar o Pix, tem que dá-lhe uma mamada Vai na sentada, vai na sentada Quer ganhar o Pix, tem que dá-lhe uma mamada